Dando continuidade aí, né, a sequência de vídeo, vamos mostrar mais duas ou três funções aqui do processador Lembrando que a gente ainda tá nessa tela aqui inicial, a gente não entrou em áudio ainda Na semana passada mostramos esse crossover pré-definido e como formatar Então hoje eu vou mostrar a vocês essa questão, pronto, do texto de exibição Tem como você conseguir botar pra passar um texto aqui nesse processador, certo? Ó, do jeito que ele tá passando aí agora, eu vou mudar aqui, certo? Ó, o texto tá aí, a gente acessa aqui a configuração, muda a setinha e a gente vai apagando Vai clicando e apagando, certo? E aqui a gente pode optar por botar novamente o texto Então vamos botar aqui, é, Cassaud Sempre você observe aí que ele vai passando aí devagarzinho as letras, ó Ele tanto exibe a letra em maiúsculo quanto em minúsculo, certo? Então cá Aí você apertou Voltou Texto de exibição Cassaud Quando você tiver com o sistema tocando lá, vai ficar passando, certo? O nome que você botou nesse texto de exibição Tanto em cima quanto embaixo, vai ficar circulando aí esse texto Então, tranquilo isso aí A linguagem a gente mostrou também no outro vídeo A áudio vai ficar um pouquinho mais pra frente Vou mostrar aqui A questão da senha Você vai botar aqui a senha Você vai acessar essa função Então, inserir senha Ó, pessoal Aqui no caso você for inserir, se você já tiver uma senha Aqui no caso, quando você for a primeira vez Você vai em alterar a senha Ele vai pedir a senha atual Se você tiver formatado ele como eu mostrei na última vez Você vai vir aqui no manual, certo? E vai vir aqui em senha de segurança, certo? Aqui ele vai mostrar a você a senha padrão de fábrica Estete, certo? Então, a gente vai botar aqui Estete Agora você vai inserir a senha que você quer Por exemplo, eu vou botar aqui A A A E A Aí você bota do jeito que você quiser, certo? Repetir a senha Novamente A A A A A Sucesso Depois que você definiu a senha nele Então, você ainda não travou ele, certo? Você só fez definir qual é a senha dele Então, você vai lá novamente Em senha de segurança E você vai aqui bloquear ou desbloquear E você vai inserir A A A A Bloqueado, certo? Então, aqui Se eu for tentar acessar alguma função Ele vai dizer a você que está bloqueado Isso aqui é interessantíssimo você utilizar Porque hoje todo mundo sabe mexer em som, né? Ninguém quer estudar, mas todo mundo sabe mexer em som Aí você vai pegar uma meia seca de exames Dá um ganhozinho no grave ali E vai mexendo no seu som Acaba com alinhamento Acaba com tudo que você fez Que você pagou para um técnico fazer Então é interessante Você fazer isso aí E se for para desbloquear novamente Não tem segredo nenhum Você vai novamente lá Bloquear ou desbloquear A A A A Desbloqueado Pronto Aqui você já consegue acessar as configurações dele novamente E fazer o que você quiser nele Outra função aqui bem interessante que esse processador tem E em outros processadores também tem Mas esse daqui Tem Alguns outros tem, né? Não são todos não Esse daqui tem E é muito fino Esse gerador de áudio Certo? Você pode aqui Através do crossover Sem precisar de entrada aqui De toca CD De CD Play De Auto Rádio De nada Você consegue gerar a partir do próprio processador Uma frequência desejada Por exemplo Você vem aqui E você seleciona aqui uma frequência A gente geralmente seleciona aqui para amaciar um shiver Por exemplo 44 Hz É O ganho aqui A gente deixa mais ou menos aí E Ligado No momento que eu Selecionar um aqui Né? Ligado Ele vai estar passando A frequência aí Fixa Em 44 Hz E aqui eu posso estar vindo a aumentar o volume Certo? Ele está em menos 45 Eu posso vir aqui aumentando o volume É Para poder Ir amaciando alto-falante Ou fazer alguma outra coisa que eu queira fazer Certo? Então vamos desligar Aqui E voltar aqui mais uma vez Gerador de áudio Ele tem essa opção de frequência Que você pode escolher a frequência exata E Pode ter certeza Ele dá a frequência exata em cima A gente já fez um teste aí no vídeo anterior Vou deixar aí no card aqui em cima E Ele dá a frequência exata Se você botar 44 Hz aqui Você pode medir lá no alto-falante Que ele vai estar enviando justamente os 44 Hz Mas ele não só envia a frequência fixa Como ele envia também ruído rosa Você fazer uma varredura no sistema Tudo isso aqui você consegue a partir do processador Então é isso aí pessoal Não esqueça de curtir e compartilhar E os próximos vídeos vem aí Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí